Aí você curtindo CD Paridão Gavião de Porto Franco Maranhão Demorou mas chegou Alô Gavião, aumenta o som, coloca no doce então Ai meu parceiro Gavião Com trabalho, esforço, dedicação Montou seu paredão Gavião pra bater força com qualidade Esse aí tem meu respeito e admiração Alô Gavião, parabéns, sou demais hein Tchau Tchau Manda a lozão especial pra Marcenaria Gavião Alô Karine Kelly, Elendrizar, Neto Galha, DJ Fede MC Negão, DJ Charles, João Aí você curtiu, você ali ao vivo Paredão Gavião de Porto Franco Maranhão Ei Gavião, bora colocar no doce aí meu irmão, bora Aumenta o som então Menuciiano Manda a lozão Mensano, venusano, venusano Paredão Gavião tá cegando, tá cegando, tá cegando Música Transcrição e Legendas Pedro Negri